Fala meus amigos do YouTube, sou eu Rodrigo Homem do Mato com mais um vídeo pra vocês Hoje eu tô aqui na cidade de Botelhos, Minas Gerais, onde tem esse lugar aqui que chama Pedra A Pedra de Botelhos, e eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho desse lugar Primeira vez que eu tô vindo aqui, tá? E eu trouxe um detector de metal, eu vim trazer um pessoal pra visitar o cemitério aqui, hoje é dia dos finados Aí foram lá visitar o túmulo dos parentes deles, e eu tô aproveitando pra conhecer alguns locais aqui na cidade E aqui ó, olha que vista maravilhosa Tá ventando bastante gente, pode ser que o áudio fique meio ruim Mas olha essa vista Olha o mato, o pasto, que verdinho Aqui acho que é mais alto E eu tô com o detector de metal lá no carro E eu vou passar aqui em volta aqui, pra ver se eu acho alguma coisa interessante Vou passar o tempo de extrair um pouquinho Fica comigo aí no vídeo, tá? Peço que deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo Você que não é inscrito no canal, se inscreve E vamos que vamos Ó, aqui já deu um primeiro sinal Eu cavei E tá nessa raiz aqui, ó Vamos ver o que que tem aqui Uma minhoca Vamos ver se é na raiz mesmo Vamos colocar aqui do lado Vamos ver se tá mais pra cá Aqui ó Olha só Um lacrezinho de latinha de cerveja ou refrigerante Isso aí aparece demais e dá sinal igual de ouro E aí a gente tem que cavar, né? Pra tirar dúvida Eu tô aqui num lugar cheio de rocha Aí bate um sinal igual de ouro Tem que ver o que que é Vamos lá, vamos passar, continuar passando Ó, logo aqui do lado Cavei o buraquinho ali e já tem um outro sinal aqui, ó Oito Vamos ver o que que é Ai, nem precisou cavar Pedacinho de alumínio, ó Então isso aqui vai tá cheio de lixo, gente, ó Ó Uma latinha de alumínio Então eu nem vou perder meu tempo passando aqui na grama, no mato Eu vou ver se eu passo nas rochas Só que também se aparecer alguma coisa na rocha eu não trouxe nada pra quebrar Mas aí eu deixo marcado Vai que aparece um sinal na rocha aí Outro dia eu volto com a marreta e ponteira e quebro Vamos lá, vamos lá Olha aí, pessoal Eu achei alguma coisa aqui, ó Ó Sinal de ouro Eu tô com um detector de metal configurado pra procurar ouro Não tá pra tocar no ferro e deu um sinal aqui, ó Bonito, só que tá dizendo que tá 50 centímetros de profundidade, ó Tem alguma coisa aqui, ó É que eu dei umas passadas aqui, ó É rocha Tem um veio aqui, ó Nessa rocha, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Tem um veio que vem dali, ó Vem descendo, descendo Aqui no meio, ó Aqui é um local onde é propício ter no meio desse veio aqui E é justamente onde tá pitando Então eu tô mostrando pra vocês aqui Vou ver o que que eu vou fazer Não vai ter como eu cavar aí É... Nossa, é difícil dar um sinal desse, viu gente E quando dá, não vim preparado Mas tem alguma coisa aqui dentro Não é ferro Possivelmente alguma pepita de ouro Só que não tem como eu tirar Ó E o sinal tá forte Não é tão pequeno, não Olha aí onde que é Bem aqui nesse ponto Aqui dentro Vou marcar esse lugar E eu vou ver se eu volto aqui É isso aí, pessoal Eu vou passar em mais alguns lugares aqui Mas já deixo Já agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo Eu não vou fazer muito longo, não Ainda mais agora que eu fiquei com raiva Porque é difícil dar esse sinal E quando dá Eu não tô preparado Então um abraço Fica todo mundo com Deus aí Até o próximo vídeo do canal, viu? Tamo junto Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau